Olá, bem-vindo às aulas de sistemática. Eu sou Roberto Reis e nesse vídeo vou mostrar como fazer análise filogenética por máxima verossimilhança usando o programa HACSML na plataforma Cypress. Esse vídeo acompanha o tutorial de análise moleculares das nossas aulas práticas. Então, vamos ao trabalho. Para rodar essas análises, nós vamos precisar de dois arquivos. O arquivo da matriz em formato Philips e o arquivo das partições em formato TXT. Esse é o arquivo da matriz em formato Philips, que nós concatenamos em um outro vídeo, onde nós temos 13 taxons, 1106 nucleotides alinhados. Neoplecosmos microbs é o grupo externo, é a raiz do grupo externo. Então, eu vou copiar, CTRL-C aqui no nome, copio esse nome que nós vamos usar depois. O segundo arquivo que nós vamos precisar é esse aqui. É um arquivo bem simples, que diz as partições, o código 1 do COI, 2 e 3, onde começa e onde termina, e qual parte da nossa matriz corresponde ao 16S. É isso. Bom, tendo esses dados, tendo esses dois arquivos, então nós vamos fazer o login na plataforma Cypress, vamos entrar no nosso diretório, aqui, e aqui estamos nós. Precisamos, então, carregar, já está aqui o inFile, e nós temos que enviar para a plataforma Cypress o próximo arquivo das partições. Pronto, já enviei, então nós temos agora o partições e o inFile. Para fazer essa análise, então, nós vamos para as tarefas e vamos criar uma nova tarefa. Então, aqui eu vou chamar de HacksML EURES, por exemplo. Então, vou selecionar os dados, e os dados são o meu inFile. Vou selecionar o software, e aqui nós vamos usar o HacksML. O NXC, este aqui. Muito bem. E só falta configurar os parâmetros. Posso clicar aqui ou aqui, tanto faz. Nos parâmetros, isso aqui a gente tem que fazer com cuidado, e o nosso tutorial tem isso bem detalhadamente. Então, vamos ver. Indica o número de horas que nós vamos usar. Aqui, o padrão é um quarto de hora, mas nós podemos aumentar um pouquinho para meia hora, nessa nossa matriz aqui. Deve dar mais que suficiente, mas para matrizes grandes, nós vamos precisar de várias horas. O máximo é 72 horas. A gente pode usar bastante tempo com matrizes maiores. O nome do output file, vamos chamar de, por exemplo, EURES RESULT. Depois, nós vamos usar MIXED, ou Partitional Model. Bom, aqui dados é nucleotide, já está selecionado, deixa assim mesmo. Auto-grupo, aqui nós vamos colar aquele nome que nós copiamos lá na matriz, o Neoplecóstomos Microps, vai ser o nosso nome. Vamos ver. E é só isso. Onde é que ele pergunta? Aqui, ó. Use Mixed, ou Partitional Model, sim. E aqui nós temos, então, que selecionar o nosso arquivo Partições. TST. Não precisamos mexer em nada mais do resto, exceto aqui agora em parâmetros avançados. Aqui, já estava aberto. Aqui nós temos que escolher, para esse caso aqui, nós temos que escolher uma matriz bem pequena, nós vamos fazer um Bootstrap rápido, né? Mas, nós temos que descer aqui e selecionar GTR Gama, que é para matrizes pequenas, GTR Cat é uma adaptação para matrizes grandes. O resto, não precisamos mexer. E vamos salvar os parâmetros. Ok. E salvar e run. Ok. Muito bem. Agora, a nossa análise está rodando. Está aqui a segunda, nossa segunda tarefa. Podemos olhar o status e vamos ver que a matriz foi lida, os dados foram lidos e o trabalho já está submetido. Muito bem. Podemos voltar aqui para a nossa lista de tarefas e agora vamos esperar chegar o e-mail dizendo que o nosso trabalho está concluído. Muito bem. Já passou um tempo. E aqui está no nosso e-mail, Cypress Job Finished. Então, meu Hacks ML dos Eurys está terminado. Clico aqui ou vou na plataforma Cypress, Eurik Elites, tarefas, e aqui está. Hacks ML Eurik Elites, View Output. Bom, aí ele me oferece todos esses arquivos. Os arquivos que são importantes aqui, inicialmente, a gente pode dar uma boa olhada, né? Dá para view ou download. Mas esse aqui, o Standard Out, esse arquivo, vale a pena descarregar, mas ele tem todas as informações dessa rodada no Hacks ML. Tudo o que aconteceu, todos os dados estão aqui, tudo o que foi feito, e todas as árvores calculadas para Bootstrap. E o importante é que aqui perto do final, já aparece isto aqui, a likelihood da otimização final. Este aqui é o valor de likelihood desta árvore final. continuando aqui, estão todas as transformações de nucleotídeo para cada partição. Muito bem. Este é um arquivo importante, o Standard Out. E o arquivo da melhor árvore é este aqui, o Hacks ML Best Tree Euris Result. Lembra que nós escolhemos o nome Euris Result? Este é o Best Tree. Então, este sim, vale a pena a gente descarregar. Ele baixou aqui, o Best Tree Euris Result. Vamos ver onde é que ele está aqui. Ó, Hacks ML Best Tree Euris Result. Aqui, isso está claro, é aqui no nosso... Depois da análise, Standard Out tem todos os detalhes, e este Best Tree Result é a melhor árvore. Eu posso descarregar e botar esta extensão New Wigner, NWK, e aí abrir em algum programa como Mega ou como Fit Tree para ver a árvore. Então, eu posso simplesmente renomeá-lo e botar aqui New Wigner. Ok. E agora eu posso abrir ele no Fit Tree, por exemplo. Euris Result. Pensando, está aqui. Esta é a minha melhor árvore. Né? Claro, eu posso aumentar o tamanho das letras. Veja, o Neoplecóstumus Microps, que é a nossa raiz, né? Depois os Isonotus, Repactionotus, e aqui está o gênero Eurykelits, né? As espécies de Eurykelits. Não está bem resolvido, tem umas politomias aqui no meio, mas é o que a nossa... a nossa matriz nos deu. Muito bem, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer as suas análises por máxima verossumelhança na plataforma Cypress. Bom trabalho e até o próximo vídeo. тиres... E aí E aí E aí Obrigado.